Música Você que tem do outro lado agora é nós que herói, agora somos nós aqui ó, eu aqui, você aí do outro lado, obrigada pela audiência, o programa da comunidade está começando e já começa esperando pela sua ligação, 3307-3951, 3307-3952, nosso whatsapp também está conectado com você, manda sua mensagem, não se esquece de fazer a gravação do celular. Com o celular deitadinho, 993-276649, o programa da comunidade começa trazendo muitas informações, a gente vai trazer hoje no programa que um bebê foi intoxicado com maconha, intoxicado com maconha, acredite, o bebê de 10 meses comeu a maconha do pai, o pai traficante, usuário de drogas, deixou a droga lá espalhada, a criança foi lá e comeu a maconha e acabou tendo que ser internado, Esse é um destaque do programa da comunidade de hoje e a polícia junto com a delegacia de defesa do consumidor, junto com a associação de defesa do consumidor, junto com todo mundo está fazendo operação na cidade para evitar fraudes e falsificações, para evitar que falsificações, objetos falsificados, mercadorias falsificadas sejam vendidas no comércio. É um período que as compras aumentam, é um período que o mercado aquece, que o comércio aquece, então a polícia civil junto com o PROCON já está fazendo, os dois, os órgãos já estão fazendo essa operação, que foi chamada maçã proibida. É um destaque que a gente vai trazer pra você, que está aí do outro lado, daqui a pouquinho. A gente também vai trazer destaque pra você sobre as investigações e principalmente, nesse primeiro momento, o encontro ou não do corpo da Alice. Ontem nós trouxemos pra você, que está aí do outro lado, que a Bárbara Mitoso estava trazendo as primeiras informações logo nas horas da manhã, onde a mãe, os parentes dessa moça que você está vendo aqui nas imagens, acabou recebendo esse vídeo, onde ela aparece morta. E eles viram esse vídeo pelas redes sociais, a mãe dela recebeu ainda uma mensagem pelo WhatsApp do celular dela, onde mostra ela morta, essa jovem de 16 anos de idade. E infelizmente, a gente acompanha aí que o corpo dela ainda não foi encontrado. Não se sabe exatamente onde o corpo está, apesar dos bandidos terem dado as primeiras informações de que o corpo estaria em determinado local, local este em que todas as mídias foram pra lá, né? Todos os veículos de comunicação foram pra lá. Inclusive, a nossa repórter, Bárbara Mitoso, estava lá. E a gente acompanha que a polícia segue sem encontrar o corpo da Alice. E a gente está vendo aí as imagens do corpo dela, dela já morta e, infelizmente, ainda não foi encontrado o corpo dela. A família, a família já perdeu as esperanças dela ser encontrada viva, porque está vendo as imagens dela jogada no matagal. E, infelizmente, a gente está vendo aí que mais uma vítima, sabe ainda o motivo, mais uma vítima da criminalidade. A suspeita é que ela tenha sido também estuprada. Um pouco a Bárbara Mitoso vai trazer informações sobre esse caso. A gente vai trazer pra você também, nessa edição, que um homem lá em Itapauá foi condenado a 23 anos de prisão. Olha isso, 23 anos de prisão. 15 anos por um homicídio consumado, onde ele matou o amigo, porque ele estava chateado com a música que estava tocando no celular do amigo. E, em outro caso, ele tentou matar uma outra pessoa, não conseguiu, mas por causa disso ele recebeu 23 anos de pena, de condenação. Acabou por aí não, viu? Tem mais, tem mais. Um cunhado foi esfaqueado no rosto. Um homem esfaqueou no rosto do cunhado. Olha isso. Foi esfaqueado no rosto, os dois começaram a brigar e ele levou uma facada no rosto. Também vamos trazer notícia de Tabatinga. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, não esqueça de ligar pra gente, mandar seu recado, mandar sua mensagem pelo nosso celular. 993 27 66 49. Tem imagem, Flávia? Tem imagem desse caso que está pedindo para eu chamar agora aqui, do aluno? Traz um ESC para mim, se tiver imagem. Traz a imagem para mim. Olha esse caso. O menino entra na faculdade de Direito para virar advogado, virar juiz, virar promotor, o que quer que seja, que é um longo percurso, mas é um percurso que vale a pena. E dentro da sala de aula, o que ele faz? Ele faz suspeito de cometer furtos. Ele é suspeito de roubar notebooks dos colegas da sala de aula. Os colegas descobriram, chamaram a polícia, o que é que ele fez? Se jogou de segundo andar, quebrou os pés. Cadê a imagem? Mostra a imagem aí do momento em que os colegas acabam descobrindo, chamaram a polícia e os colegas foram lá e tiraram ele lá do chão para ele ser preso. Presta atenção nisso. A pessoa entra numa faculdade de Direito e no meio da faculdade desvirtua completamente. Está aí o suspeito. Esse é o suspeito. Foi preso em flagrante. Os policiais foram lá e prenderam o homem em flagrante. Os dois tornozelos quebrados porque ele se jogou do segundo andar para poder fugir da abordagem policial. Você acompanha a imagem aí que ele é contido pelos colegas. Agora é muito importante dizer, olha, ele foi contido pelos colegas, tá? Foi contido pelos colegas. Aí vem um ali, ó, cheio da razão, puxando pela camisa, né? Aluno de Direito, né, aluno de Direito? Vai estudar ainda o que é Direito Humano, Direitos Humanos, né? Nós não estamos falando de pessoas ignorantes, tá? Só para trazer aqui. Não estamos falando de pessoas ignorantes. Nós estamos falando de alunos de Direito, tá lá, ó. Puxando ele pela camisa. Foi detido pela polícia. Obviamente que, só para você ficar claro aí para você, qualquer um pode prender uma pessoa que está cometendo crime. Qualquer um pode prender uma pessoa que está cometendo crime, tá? Qualquer um pode. Mas tem que deter o cabra para a polícia poder chegar lá e fazer a contenção, detenção e encaminhamento dele para a delegacia, tá? É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também aqui no nosso programa da comunidade. O prejuízo. Um prejuízo de 10 mil reais em furto de bebida, uísque. Um caboclo robô de uma loja, né? De uma loja da zona centro-sul da cidade, uma empresa que trabalha com bebidas. Roubou 10 mil reais em uísque. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade. E teve operação também da polícia, né? Com apreensão também de bebida. Também é destaque que a gente vai trazer aqui. São 11 horas e 6 minutos. Você que está aí do outro lado pode participar conosco. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer agora a reportagem sobre um homem esfaqueado no rosto pelo cunhado durante uma briga. Foi lá no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. E quem acompanhou foi a Bárbara Mitoso. Um homem que não teve a identidade revelada foi preso depois de esfaquear o próprio cunhado durante uma discussão. Isso aconteceu no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Segundo informações da polícia, O homem não gostava do namorado da irmã e eles já haviam discutido algumas outras vezes. Mas durante essa última discussão, por conta de uma chave, ele acabou perdendo a cabeça e esfaqueando o jovem no rosto, no lado direito. A vítima foi atendida, foi socorrida e passa bem. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Acabei de ouvir o Leão aqui dizendo cunhado não é parente. Meu cunhado é meu parente. Rogério Teixeira, meu cunhado é meu parente. Irmão de Robson Teixeira. Agora Leão. Leão, cunhado, não é parente, Leão? Tu tá ao vivo, hein, Leão? Não, não, né? O meu é meu parente, porque a gente boa demais. Aliás, a família Teixeira é uma família que não tem retoque. Não tem retoque na família Teixeira Souza. Por isso que eu peguei logo os dois nomes. Marcela Mamatinho Teixeira Souza. Peguei logo os dois nomes. Não tem retoque. Toda família é família de bem e família boa. 11h08, ainda bem que eu dei sorte de caseir deles, né? 11h08, vamos lá. O homem furtou garrafas de uísque de uma cachaçaria em um shopping na zona centro-sul da capital. O prejuízo para o estabelecimento é estimado em aproximadamente 10 mil reais. Pensem numa bebida cara que é o uísque. A Chevena Nascimento conta os detalhes. Esse assalto ocorreu dentro de uma cachaçaria em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Nas imagens de segurança, é possível ver esses três jovens, duas mulheres e um homem, sentados na mesa ali, consumindo bebidas alcoólicas como cerveja e também água. Só que o rapaz levanta e vai até a prateleira, como mostram as imagens de segurança, pega o uísque, coloca embaixo da mesa ali, disfarçadamente. A jovem que está sentada do lado direito dele está com uma bolsa. Ela pega, disfarça, se abaixa, pega a garrafa de uísque e coloca dentro da bolsa. Segundo os proprietários da loja, o prejuízo está avaliado mais de 10 mil reais. Porque são uísques importados, nacionais também, que têm um grande valor no mercado. A polícia agora procura esses três jovens que deixaram o prejuízo de mais de 10 mil reais e só queriam o uísque. Obrigada, Chevena. Só queriam o uísque, né, Chevena? Eu achei engraçada a cara da Chevena. O uísque é caro, é uma bebida caríssima. E dependendo de para quem eles vendam essa bebida, realmente eles vão aferir um lucro muito alto. Por que é uma bebida que, além de ser cara, tem um imposto alto também para poder coibir tanto o imposto de importação quanto o uso do consumo da bebida alcoólica. Então o imposto é tarifado muito alto, taxado muito alto, tarifado muito alto, sei lá qual é o termo, mas enfim, o imposto é muito alto na bebida alcoólica. E eles não se intimidam com a câmera, gente. Que é isso, né? Ó, a menina, a menina ainda olha para a câmera e ainda ri, ó. Quer dizer, sabe o que é isso aí? É impunidade, acha que ninguém vai prender nunca, que ninguém vai pegar. É, o Gesiel está aqui dizendo para mim, eles estão muito doidos, não estão querendo saber de nada não. Eles querem beber uísque caro, sabe? Nem o gosto que tem. A gente vê uma situação como essa, né? A gente vê uma situação como essa aí. E sabe qual é a grande situação aqui? O criminoso que comete crime acha que não vai ser preso, acha que não vai ser pego. Acha que todo mundo é bobo. Acha que todo mundo é idiota, como a Flávia está dizendo. É triste a gente ver cada vez mais, exatamente, mulher presa, envolvida na criminalidade, envolvida na criminalidade. Olha ali. Aí sabe o que acontece? Elas sentam ali para dar uma disfarçada, né? E o indivíduo, olha ali. Dá para ver a cara dos três. Eles não se intimidam. Não estão nem aí para a câmera de segurança, para a câmera de vigilância. Olha, eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. O Dedé, o Dedé, eu tenho um carinho especial pela cachaçaria do Dedé. Porque você está vendo aí, foi na cachaçaria do Dedé. Eu tenho um carinho especial pela cachaçaria do Dedé. Porque o meu primeiro encontro com o Robson Teixeira, eu falei isso para o próprio Dedé, que estava aqui, uma vez veio apresentar aqui as cestas lá da cachaçaria. Meu primeiro encontro com o Robson Teixeira foi na cachaçaria do Dedé, lá do Parque 10. Que é essa aqui, não é? Essa aqui, foi dentro do shopping, esse foi dentro do shopping. Mas a cachaçaria do Dedé, lá do Parque 10, foi o meu primeiro encontro com o Robson Teixeira. Comi o pastel foguinho. Pastel foguinho, delicioso. Pastel apimentado. É isso mesmo. Não bebi, não bebi shopping. A única bebida que eu gosto mesmo, adivinha o que aprendi a gostar agora. Carinho, amor, amo. E aí a gente vê o indivíduo lá, não se intimida com a câmera de segurança. Mas o empresário trabalha a vida inteira para poder construir o nome cachaçaria do Dedé. Cachaçaria do Dedé hoje é uma marca, não é só empreendimento, é uma marca, é uma grife. Cachaçaria do Dedé hoje é uma marca. Passa a vida inteira trabalhando igual um louco, emprega, gerador de emprego e renda. Trabalhava lá na calçada, a história do Dedé é essa. Trabalhava na calçada lá do Parque 10, praticamente, que a primeira loja dele é lá do Parque 10. Sabe? E aí a gente vê os indivíduos se aproveitando de todo o nome, de toda a construção que o Dedé tem na história e vai roubar o uísque na cachaçaria do Dedé. Imagina as mães dessas meninas. Olha, a gente acabou de mostrar uma menina, uma moça de 16 anos, que o corpo não foi nem encontrado ainda. Não tem ponto positivo se meter na criminalidade. Não tem, não tem, não tem bom para se meter na criminalidade. E aí a gente vê mais uma vez o trio Parada Dura, trio do uísque, trio do uísque, infelizmente. Tá aí, olha, 11 horas e 13 minutos. Você sabe que o Amazonas é um estado que recebe imigrantes de todo lugar. A gente recebeu haitiano, estamos agora trabalhando os venezuelanos aqui para poder gerar uma oportunidade para eles, né? A gente mesmo, os amazonenses mesmo são frutos de imigração, são originários de outros países, né? E a gente tem essa ideia de receber, de ser carinhoso, de acalentar o imigrante que sai da terra dele porque não tem mais oportunidade de viver bem na terra dele. E infelizmente, olha como é que a gente é pago, né? Olha como é que a gente recebe aqui. Olha como é que é o pago aqui, o pagamento. O venezuelano foi preso depois de furtar um carro. E dentro do carro tinha uma quantia de 6 mil reais. A polícia conseguiu chegar até o criminoso depois de denúncias. A Mariana Rocha que encontra os detalhes. É isso mesmo. A vítima que teve o carro roubado acionou a polícia e disse que reconheceu aí o infrator por meio de imagens de câmeras de segurança. A polícia logo fez a abordagem aí no local, na Zona Leste, aqui da capital e identificou que quem roubou o carro dessa vítima foi um venezuelano. Logo, ele confessou o crime e ainda levou os policiais até um local onde ele já havia retirado todo o estufamento desse veículo para vender. E com esse venezuelano, a polícia também apreendeu uma quantia de 6.505 bolívares. O venezuelano foi preso, prisão, em flagrante. Eu volto com você no estúdio. Tira para mim aqui a tarja. Não são 6 mil reais, são 6 mil bolívares. Que não está valendo nada, infelizmente. Calcula aí para mim quanto é que 6 mil bolívares está valendo aqui. Vai ver na internet aí. Quanto que 6 mil bolívares está valendo em reais? Dois reais? O país está por aí, viu? Porque é um bolíva, o real deve valer uns mil bolívares. Sei lá quanto é. Uma moeda extremamente desvalorizada. Obviamente, por toda a história que a gente vem acompanhando da Venezuela. Um país em crise, crise econômica, crise política, crise da saúde, crise educacional. O país está fechado, fechou as portas o país, né? O país não tem como manter ninguém lá. Estava falando ontem isso, numa reunião de trabalho, em que eu disse assim, o problema da Venezuela não é mais nem ter o dinheiro, porque tem gente que é rico e que está na Venezuela. Só que vai no supermercado e não tem produto para comprar, não tem material de limpeza, não tem material de higiene. Não chega mais mercadoria na Venezuela. É um país que está quebrado. E aí a gente vê o valor do dinheiro. Quanto vale o dinheiro? Quanto é que vale o dinheiro? Na Venezuela, nem ter dinheiro está valendo muita coisa. Porque você tem dinheiro e não tem o que comprar com o dinheiro que você tem. Sabe? Não tem mais nada. Não tem vida, não tem prospecção. Não tem progresso. Não tem nada. Aí a gente recebe os venezuelanos. Claro que recebemos pessoas decentes. Conheço muitos venezuelanos que são extremamente decentes. Mas junto no bolo, nesse bolo de gente decente, tem um mofo lá no meio, né? Nesse bolo de gente decente, tem um mofo lá no meio. Tem uma podridão lá no meio. Tem um bicho lá no meio que é o que é estragado. A gente trouxe aqui em 2017, no carnaval, que o venezuelano esfaqueou uma modelo, uma miss, junto com um amigo dela também. Ela ficou a vida inteira internada lá no João Lúcio. A vida inteira, ela ficou bastante tempo internada no João Lúcio, correndo risco de morrer. E a gente, infelizmente, no meio de tanta gente boa que vem da Venezuela, gente boa que vem da Venezuela, tem muita maçã podre nesse cesto. 11 horas e 16 minutos. Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, não se esqueça de ligar pra gente. E o nosso WhatsApp também está esperando por você, pra você mandar seu vídeo, mandar sua foto, mande seu contato, que a gente está aqui pra você e por você. Aqui você tem voz. Ontem foi a abertura do maior congresso de enfermagem da América Latina. O evento reuniu mais de 3 mil inscritos de todo o Brasil e acontece aqui em Manaus. Até a próxima quinta-feira. É nota vivo, é? É nota vivo? 11 horas e 17 minutos. Vamos lá. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente. A gente vai trazer pra você. Ontem nós falamos muito sobre o transporte público, sobre o transporte e o caos que o transporte vem enfrentando. Hoje, os trabalhadores das empresas Líder e da Via Verde decidiram parar as atividades. Uma parada de advertência, uma parada de protesto. Foram duas horas de paralisação, de quatro às seis da manhã e o principal motivo são as cobranças indevidas, punições arbitrárias e assédio moral que esses trabalhadores vêm enfrentando. A diretoria do sindicato soube do movimento grevista e foi até as duas empresas e depois de conversar com os trabalhadores, eles decidiram voltar ao sindicato, sob a condição de que o sindicato teria que tomar as providências cabíveis e necessárias em relação a todos esses argumentos. Só lembrar pra você que tá aí do outro lado, só pra você que tá aí do outro lado, inclusive se tiver algum motorista e cobrador que queira falar com a gente, a gente tá aqui aberto a conversar com você, porque eu sempre apoiei o trabalhador, sempre apoiei o cobrador e o motorista e por que que eu os apoio sempre? Porque o empresário, ele precisa respeitar a mão de obra que ele tem. Eles ainda não dirigem ônibus da marca Tesla, que dirigem sozinhos e nós nem temos condições nem rua ainda pra poder receber os carros da Tesla. Lá a Tesla é um carro automatizado, computadorizado, que eles chamam de computadores sobre rodas. Não precisa ninguém pegar o volante, né? Tu põe lá o destino e o carro chega sozinho, vai sozinho lá pro destino que ele colocou lá no computador de bordo do Tesla. Os ônibus precisam de motoristas, os ônibus precisam dos cobradores pra que eles possam circular na cidade. Então esse trabalhador, ele precisa ser respeitado. Aí o empresário tá sofrendo toda uma pressão social e do tomador do serviço, que é a prefeitura, que a prefeitura tá pressionando os empresários. Desde o início do ano existe ali uma intervenção financeira em que o prefeito retirou, a prefeitura retirou ali alguns valores pra poder contratar uma outra empresa, pagar salário, atender o trabalhador. E aí a gente vê o empresário dando a pressão no mais fraco. Ele não tem condições de ir lá dar pressão na prefeitura? Ele não tem condições de dar pressão lá na sociedade inteira? Ele vai dar pressão no trabalhador? Isso é covardia. Covarde. Covardes. A gente tem um trabalhador que tá na linha agora e vai conversar com a gente, parece que é um motorista, né Flávia? Flávia diz, não quero que se identifique, não precisa se identificar pra não sofrer represália. Porque sem reclamar, já tá sofrendo represália, imagina sabendo que ligou aqui pro programa da comunidade. 11h20, alô. Bom dia, Marcos Lasmar. Bom dia, tudo bem por aí? É, devido a programação que tá no ar agora, eu tô como motorista da Via Verde, coletivo. Certo. Lá dentro existe um setor chamado Sinistro. Certo. Coordenado pela dona Gabi. A dona Gabi tem um apelido de docinho, a docinho, a docinho amargo. Ela pega as avarias sem nos comunicar e não consegue fazer tirar do nosso bolso o valor... Da avaria. Da avaria. Deixa eu perguntar uma coisa de você aqui. Ela faz um procedimento com ampla defesa e contraditório, do tipo, você precisa se explicar e dizer se essa culpa realmente é sua, da avaria ou não? Ela instala ali todo um processo pra poder cobrar e descontar essa avaria de vocês? Ou ela cobra arbitrariamente a desconta lá do contra-cheque? Ela cobra arbitrariamente desconta sem apresentar, sem... Eu tento apresentar um laudo da polícia, entendeu? Certo. Eu tento me justificar, dizer que eu não causei o acidente, eu tento levar ela lá no lugar do acidente, eu tento fazer com que ela entenda... Entenda. Que ela entenda, eu peço pra que ela, eu desculpe, ela despede pra que ela vá até o proprietário numa oficina, me dê o orçamento de uma, duas ou três oficinas, ela não aceita que eu leve meu orçamento e quando chega o final do mês está descontado 300, 400, 500 reais. Pra quem é pai de família, Márcia, é muito duro isso. Esse desconto é arbitrário, esse desconto é arbitrário. Ninguém pode... Se você pegar a sua reportagem e for nos terminais, conversar, conversar com os motoristas em particular, eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando pra você. 11 horas e 22 minutos, obrigada. A gente coletiva, infelizmente, ela age desse jeito. E tá falido, o transporte coletivo tá falido. Obrigada ao motorista que teve a coragem de ligar aqui pro programa da comunidade. E reclamar do transporte coletivo e, principalmente, reclamar da docinho. A docinho é chamada, ironicamente, por docinho, porque de doce, pelo que eu vi, ela não tem nada. Não tem nada de docinho. A docinho cobra, sem abrir, pelo menos pro motorista, a explicação de dizer o que foi que aconteceu. A culpa realmente foi sua, não foi. Você tem aí o orçamento de outras empresas pra poder pagar o menor orçamento, que é assim que funciona no Juizado Especial. Quando acontece um acidente que vai parar no Juizado Especial, o proprietário tem que mostrar ali três orçamentos. E o juiz define, determina o pagamento pelo menor orçamento. E aí não acontece isso com os motoristas e com os cobradores. Cobradores não, porque o cobrador não tem que pagar o prejuízo. Quem paga é o motorista. Tá errado. Não pode descontar salário, não pode descontar do salário nenhum prejuízo na empresa. Isso tá errado. Tem que fazer um procedimento administrativo ou, então, botar na Justiça pra poder cobrar. Não é assim que funciona, não. Ou então, se tiver no contrato de trabalho e o empregado estiver concordando com isso. Aí sim. Aí pode ser que seja certo. Porque o contrato de trabalho é um contrato de mão dupla. Regido pela legislação, regido pela CLT. O contrato de trabalho é um contrato que tem que ter, de um lado é o tomador de serviço, do outro é o prestador de serviço. Existe contrato, tá? Existe contrato. Claro que esse contrato é regido pelas leis da consolidação das leis trabalhistas. Mas existe um outro contrato lá que determina o horário de trabalho, que determina tudo isso. Olha, a gente tem também um usuário do transporte coletivo que passou, deve ter passado esse aperreio, dessa paralisação dessas duas horas hoje logo cedo. São 11 horas e 24 minutos. A gente vai ouvir agora. Alô? Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Você quer se identificar ou não quer se identificar? Como é seu nome? Alô? Alô, tô lhe ouvindo bem, tá me ouvindo? Sim. O que você traz pra gente hoje? Pode falar. Pega a produção, a ligação. Não tá conseguindo... Então, eu queria falar só dessa grade aí, né? Me ouve só pelo telefone. Vamos lá, vamos organizar aqui. Vamos organizar aqui. Me ouve só pelo telefone, senão vai ficar com delay aí. Eu vou te perguntar e você vai demorar pra me responder. Baixa o volume do televisor. Me ouve só pelo telefone. Vamos lá tentar de novo. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Me conta o que aconteceu. Você tava aí tentando pegar um dos ônibus aí da Via Verde, não conseguiu? Pois é, a gente vê a situação de como é que tá aí acontecendo na nossa cidade, né? O pessoal aí querendo ir pra casa, querendo ir trabalhar e por causa de duas horas a gente já vê a diferença aí, meio que atrás aí do coletivo, né? Isso é uma vergonha pra cidade de Manaus. Mas você sabe que a culpa é do prazer, né? A gente sabe que eles não têm culpa, né? Isso. A gente sabe que eles não têm culpa, mas a gente precisa, mas eles tomam o direito deles. Tá bem, obrigada. Obrigada. Eu queria falar também, eu queria falar também sobre uma paralisação também. Uma paralisação também? Que vai acontecer, vai ser mais amanhã. Uma vergonha pro Estado também. A gente tá cinco meses sem receber. Deixa eu lhe dizer, produção, pega a ligação aí agora, que a gente vai agora pra apresentação. Quem é que vai lá comigo? Quem tá lá comigo é a Bárbara? Vamos ao vivo com a Bárbara, que tá na apresentação, nesse momento, só imagens. Traz pra mim as imagens. Tarsísio Lime tá trazendo pra mim aqui as informações da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, onde a gente tá trazendo ali um dos presos. Olha ali, ó. Tarsísio Lime tá trazendo as primeiras informações. Vai já falar com a gente. Diz pra mim. Do estelionatário. A gente tá trazendo aí a apresentação de um estelionatário, homem envolvido aí com crime de estelionato. O Tarsísio Lime vai já entrar aqui explicando direitinho como é que foi esse trabalho aqui da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. E a gente tá trazendo pra você mais um preso nessa manhã de apresentações. Saiu o preso. Daqui a pouco a gente volta com o Tarsísio Lime, trazendo as informações. A gente vê que toda a imprensa tá lá, ó, acompanhando essa apresentação. Toda a imprensa tá lá acompanhando essa apresentação. E a gente vai tentar falar com o delegado, vai tentar falar aí com o Tarsísio Lime, que vai trazer as informações, com os investigadores. E a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho detalhes dessa apresentação que um homem foi preso por estelionato e agora há pouco tá sendo apresentado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. É destaque que a gente vai trazer pra você. Tem mais um funcionário pra poder reclamar, tem mais um trabalhador pra reclamar do transporte público. Eles estão passando, eles estão passando por uma dificuldade enorme. Eles estão passando por uma dificuldade enorme. Além de eles terem que dirigir carros, dirigir carros sem estrutura, sem condições, eles agora estão passando também por pressões. O que acorretou hoje, logo cedo, uma paralisação de duas horas. A gente tá falando com o usuário do transporte coletivo. Vou voltar a falar com ele. Tava falando com ele, até interromper aqui pra entrada do estelionatário. E ele vai continuar falando que parece que ia ter uma manifestação. É isso? Alô? Oi, bom dia. Bom dia de novo. Qual é essa manifestação que vai acontecer? Então, amanhã a gente tá programando uma greve. O pessoal terceirizado da área da enfermagem. A gente tá cinco meses sem receber. A área toda terceirizada tá nessa situação. Eu sou um funcionário terceirizado. A gente tá a UPA da Cidade Nova. A gente tá programando... Espere aí que essa notícia... Como é seu nome? Daniel. Como é seu nome? Daniel. Daniel. É enfermeiro, Daniel? Não, técnico. Técnico de enfermagem. Tá promovendo uma greve pra poder acontecer amanhã. 11 horas e 28 minutos. Pega essa ligação aí, Flávia. Pega a ligação aí do Daniel. Conversa com o Daniel. Pega a ligação do Daniel e conversa com o Daniel. Pra gente poder entender direitinho como é que vai ser essa paralisação. Que segundo eles vai estar prevista pra acontecer amanhã. Confirmada ainda. Mas a produção vai conversar com o Daniel pra poder saber direitinho qual é a situação e qual é a história que tá acontecendo. Porque segundo eles ali, eles estão há algum tempo sem receber. Vamos tentar entender porque é terceirizado. Tem uma empresa e precisa saber se essa empresa tá pagando ou não seus terceirizados. Produção, pega a ligação pra ele. Olha só. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente trouxe agora há pouco ali o Tarcísio Lime com as informações de um preso por estelionato. E tem uma mulher que também vai ser apresentada ali que foi presa porque ela simplesmente trouxe, quebrou a tornozeleira eletrônica. E nessa história de quebrar a tornozeleira eletrônica ela vai ser processada por dano ao erário. Ao patrimônio público. Erário não, ao patrimônio público. Né? Dano ao patrimônio público. Daqui a pouco a gente tem novidade aqui, viu? Daqui a pouco a gente vai ter novidade aqui no nosso programa da comunidade. Olha só. Quer trazer o que, Flávia? 440 vagas? De emprego público? É isso? De emprego público de vagas? Vamos trazer uma informação de serviço. Quem foi que fez? Tem aí do lado o nome? Quem foi que fez? Foi o Luiz? Luiz Rodrigues que trouxe pra gente. Vamos botar no ar. Exatamente. Foi lançado neste último sábado no edital da Secretaria Municipal de Trabalho. Uma oferta de 440 vagas de qualificação. E olha só a novidade. Totalmente gratuito. Eu tô aqui ao lado do seu Giovanni Caldas. Ele que é diretor de qualificação. Conta um pouco pra gente de quais os cursos que vão estar sendo disponibilizados para a população? Ah, nós temos digital influência, social mídia. Tem cursos voltados à área do comércio, como atendente, atendente de farmácia. Temos cursos também na área de indústria, que é voltado à leitura de componentes, entre outros. Agora, a pessoa que tiver ou que se interessar por essas vagas aí, desses cursos de qualificação, ela tem que fazer o quê? Ela tem que entrar no nosso site, centep.am.gov.br. Tá verificando o nosso edital. Esse projeto é voltado ao Cine Jovem. Então, nós vamos estar atendendo a galera de 16 a 29 anos, que tá aí em busca do primeiro emprego ou que já teve o primeiro emprego, mas precisa dar uma turbinada no currículo. Então, é uma oportunidade boa e incrível, até aquelas pessoas que já estão paradas há bastante tempo vão ter a oportunidade de tentar ingressar no mercado de trabalho após fazer esses cursos, né? Sim, os jovens aí que querem entrar no mercado, esse projeto é direcionado a eles. Mas olha só, tem prazo para isso e até quando que a população, que a pessoa que estiver interessada pode chegar lá e fazer a sua inscrição? Hoje é o nosso segundo dia de inscrições, dia 12, e vai até amanhã dia 13. Então, só vim aqui na galeria dos remédios, né? Trazendo a ficha de inscrição, declaração de renda. Se for menor de idade, tem um comprovante para o pai assinar dizendo que permite o filho fazer e anexar o currículo. Tá certo, então. E olha só, então não tem desculpa você que procura o primeiro emprego ou até você que tá fora do mercado de trabalho há bastante tempo e quer melhorar o currículo. É uma grande oportunidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz, mas eu acho que não é declaração de renda, deve ser comprovante de residência, porque eu tô procurando emprego e eu não tenho renda, né? Então, não é declaração de renda, deve ser comprovante de residência. Então tem que levar a documentação pessoal, se for menor de 18 anos, vai ingressar no mercado de trabalho como menor aprendiz, mas tem que ter autorização dos pais. Vai ter autorização dos pais, leva lá o comprovante de residência, leva a identificação pessoal, porque é CPF, tá com dias a pessoa já pode ter CPF, já é pessoa. Vai ter lá o cadastro de pessoa, então tem que ter o cadastro de pessoa física, CPF. Então já pode apresentar também o CPF, tá? São 11 horas e 32 minutos, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos lá. Vamos continuar falando sobre oportunidades. Hoje é dia 12 de novembro e a gente já tá vendo a decoração natalina, a TV aqui já tá com toda a decoração montada, né? Tá faltando aí um pouquinho mais de um mês pro Natal, é 25, né? Tá faltando ali uns 30 dias, 35 dias pro Natal, 35, 38 dias pro Natal, mas o clima natalino já está aí em todos os cantos da cidade. E com esse clima natalino a gente traz pra você oportunidade de emprego temporário, de negociação de dívidas e a gente tá recebendo hoje aqui nos nossos estúdios Ralf Açayag, presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, que vai trazer pra gente como é que o mercado ali, o comércio, né? Tá se preparando pra esse ano de 2019, tem campanha do Limpe o Seu Nome, pra pessoa poder adquirir de novo os seus créditos, pagar o que deve, os juros são muito altos pra quem deve, né? Pra sociedade, pro mercado, pra quem deve pro comércio. Como é que vai funcionar? Qual é a expectativa desse ano de 2019? Um bom dia. Bom dia. Primeiro, nós estamos com uma campanha de você limpar seu nome. Essa campanha geralmente é feita em outubro e novembro e nós tiramos no ano passado em torno de 40 mil pessoas que estavam negativadas e conseguiram pagar sua dívida. Porém, esse ano nós resolvemos mudar a pedido de muita gente, dizendo, puxa, eu vou receber meu décimo também em dezembro, eu gostaria de ter também uma oportunidade. No ano passado, nós tivemos em torno de 800 lojas que entraram pra negociar a dívida e esse ano nós já estamos com 1.200 lojas. Então, vai ter um diferencial que vai ser novembro e dezembro com mais uma vantagem. A partir do dia 20 de novembro, nós vamos fazer o online. Você vai chegar no seu celular, se for um smartphone, você vai chegar no computador e também vai negociar a dívida que você tem dentro do sistema SPC. Isso vai facilitar muito essa parte. www.negociardívida.com.br Já vai anotando aí você que está meio endividado e vamos embora trabalhar esse pensamento pra não se endividar no que vem. E aproveita o décimo terceiro, né? Exato. Eu aproveito o décimo terceiro. Pagamento até dia 20 da primeira parcela. Aí você tem uma situação de também ter o décimo terceiro no mês de dezembro e você vai ter também exatamente esse período até o dia 31 de dezembro pra pagar suas dívidas, ficar com o nome limpo e com isso ter crédito pra comprar alguma coisa que precise pro final do ano. Fazer outra dívida. Dentro disso, nós vamos ter também no dia 29, chamado Black Friday, aonde é uma sexta-feira negra chamada, né? Mas aonde nós temos aí, no ano passado nós tivemos 280 lojas, hoje nós estamos já com 400 lojas negociadas que vão fazer a promoção e muitos vão realmente ter oportunidade de comprar um produto mais barato. Lógico, é bom que sempre você faça hoje, poxa, eu vou comprar um celular hoje, pegue o preço hoje e verifique também no dia 29. Se valer a pena, você compra. Se não valer a pena, não compre. Isso é uma coisa que eu quero conversar com o senhor, porque a CDL tá fazendo uma espécie de parceria com o Procon, com as condições... É porque é uma data muito forte, muito grande. É uma data que vem, uma data americana, que já entrou hoje, nós fizemos um levantamento... As partes do calendário brasileiro, né? É, e isso daí nós não podemos perder a marca, essa data exatamente por alguns empresários, por algumas pessoas que possam querer deturpar essa data. Então nós estamos em cima, nós temos uma parceria com o Procon Amazonas, nós temos uma parceria com o CDC da Assembleia Legislativa, e nós estamos fazendo esse trabalho para que as pessoas entendam que tem que ser uma data bonita, uma data que seja diferente, uma data que as lojas vão abrir mais cedo, vão fechar mais tarde, que vão dar... Agora o cliente tem que entender que não é a loja toda que tá na promoção. Sim. Vão ser escolhido itens e, infelizmente, eles não sabem. Por exemplo, eu vou comprar 50 televisores para mim fazer o Black Friday. Aí, de repente, eu não consegui vender. Ou, de repente, vendeu rápido as 50. Acabou. Aí aquela televisão, infelizmente, não tem condições... Não tá mais disponível. Porque você tem o número exato de cada produto. Então, tem alguns que dormem na porta da loja para pegar promoção. E o que a gente espera é que seja uma grande festa e que essa festa se torne realmente uma data bonita, porque do ano passado já foi a segunda data de venda em um dia. Depois do Natal foi ela. Ah, sério? Que número bom esse aí, viu? Então, depois do Natal em um dia, com o Black Friday, o ano passado... Certo. Já foi a segunda maior data e que no futuro... Maior que no Dia das Mães, do Pai... Maior que todos e até... O ano inteiro, todas as tantas comemorativas que aquecem o mercado foi o Black Friday. Foi. Isso se dá também, presidente, à questão do compromisso do empresário, do comerciante. Ele já se prepara já com a indústria. Olha, indústria, já tá fechando o teu ano. Vamos pegar os teus produtos que, de repente... Já negocia com eles, né? Uma televisão que já teve algum problema, isso é, que já vendeu, que já vai sair a televisão já de 2020, tipo o veículo, entendeu? Já vai sair, então pega esse produto e vamos queimar? Vamos. A fábrica reduz o preço de estoque, a loja também, para levar a população a dentro da sua loja. E a expectativa de vendas? É muito boa. De todo o período, não só do Black Friday. É. Do Black Friday, nós acreditamos que nós vamos crescer em torno de 3% a 4%. Já é um índice muito bom em relação ao ano passado. Então, nós estamos com a campanha Limpio Nome, vai ajudar o próprio Black Friday, porque tem muita gente já pagando. Nós temos aí o FGTS, que está sendo pago, R$ 500. Isso. Também ajuda. Tudo isso mudou. Ajuda também. A única coisa que nós ficamos preocupados foi que o salário do funcionário público estadual, que é muito alto, é muito grande, tem uma força muito grande. O preço, ele passou para janeiro, mas o 13º, que seria pago em julho, não foi pago, vai entrar agora, no mês de novembro e dezembro. Então, o que vai acontecer? O que vai ser pago no ano que vem? Nós conseguimos que o 13º fosse pago agora e o 13º de todos os logísticos, de todas as indústrias e todos os serviços compensaram. Então, por isso que nós devemos ter um crescimento do Natal de 5,5%, talvez até 6%. 6%, foi 3,2% ano passado. 3,2% ano passado. E a gente vinha vindo de uma recuperação de crise, que vem se arrastando desde 2014, 2015. No ano passado o senhor esteve aqui, nós conversamos. Exatamente. A expectativa já estava positiva de 3,2% em 2018, que 2017, se eu não me engano, teve um prejuízozinho. Muito prejuízo. Foi muito prejuízo. As lojas não conseguiram contratar. Com uma vantagem que no semestre passado, de janeiro a julho, nós tivemos aí em torno de 36 lojas novas inauguradas. Que bom. E nós já temos agora praticamente em torno de quase 40 lojas novas inauguradas. Isso é muito bom porque são novos funcionários que vão trabalhar. Geração de emprego e renda. Exatamente. E essas lojas já antigas ou até mesmo essas novas, como é que está a expectativa de trabalhador temporário? É. Nós acreditamos que nós vamos chegar a 4 mil. Essa é a perspectiva. Mas eu vou fazer um apelo aqui a todos, dizendo o seguinte. Você que tem uma loja, contrate pelo menos uma pessoa. Uma. Nós somos 36 mil lojas na cidade de Manaus. Imaginou se cada um contratasse um. Então, é um pedido que eu faço a todos. Contrate um só. Se nós conseguimos isso, nós vamos realmente conseguir bater recorde. É um pedido que todos os anos eu procuro fazer para que as pessoas coloquem. Ah, eu tenho 10 lojas. Um para cada loja. Já daria a cidadania às pessoas que estão desempregadas. Porque nós temos aí um parque de mais de 45 mil pessoas. Nós, inclusive, lançamos um programa que é empregabilidade, que é gratuito. Que as pessoas vão, se inscrevem e os empresários estão indo nesse programa e buscando essas pessoas, contratando. Nós já tivemos praticamente em 40 dias que o programa existe. Nós já temos em torno de 35 mil pessoas cadastradas. E nós já conseguimos contratar em torno de 9 mil pessoas via o programa Empregabilidade da CDL. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Antes de eu pedir aqui para o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, deixar o recado dele de fim de entrevista. É engraçado que hoje a Cheia Évera me mostrou um quadradinho lá, de uma postagem do Instagram, que diz bem assim. É do Tiago Nigro. O Tiago Nigro é um cara com a cabeça à frente do tempo dele. É um economista, ele trabalha muito com investimentos. E ele diz assim, se você fizer mais do que você é pago hoje, um dia, você vai ser pago a mais pelo menos que você fizer. Então a gente precisa ter sempre essa cabeça de sair do ciclo do fracasso. O ciclo do fracasso é aquele ciclo que o cara está lá na empresa e eu não vou não fazer. O empregador está louco, querendo te chamar para poder estar convocando as pessoas. Olha, a gente vai precisar ficar até um pouquinho mais tarde hoje, preciso fechar aqui o balanço. Aí o cara que está no fracasso diz, eu não vou não. Porque tem uma panelinha ali que fica puxando o saco do empregador, fica puxando o saco do empresário. E o cara que puxa o saco é aquele que está disponível o tempo todo, é aquele que veste a camisa da empresa. Nesse momento, nós estávamos na hora de todo mundo se unir, acontecer, abrir mais lojas. É o funcionário, é o empresário, é todo mundo junto para dar oportunidade a outros que batem todo dia na nossa porta. E o mercado não tem espaço para mimimi e para a gente que fica arrumando desculpa para não fazer o trabalho. Vá lá, mostra para que você veio, principalmente o trabalhador temporário que não está efetivado. Mostra que você veio, se empenhe, dê ideias. Lute pela empresa que você está trabalhando porque não tenha dúvidas, fica ou não fica? Fica. E é ele que está aí. Ninguém perde um funcionário bom. Um funcionário bom. E quem fala é o presidente que vê todos os dias as reclamações dos empresários, os empregados que ficam, os empregados que vão e os empregados que no futuro acabam virando empresários. Obrigada, presidente. Eu que agradeço passar todas essas informações e se Deus quiser prepararmos muito bem para o Black Friday e também se a gente conseguir tirar um número maior com a ajuda de você, da imprensa, para que a gente possa dizer a todos, paguem sua conta, fiquem com crédito e a partir da hora que você crédita, algo que aconteça, uma geladeira que é importante numa casa, um fogão que é importante numa casa, você com crédito, você compra sem o dinheiro. E mais, nós temos aí chegando no janeiro o cadastro positivo. Ah, o cadastro positivo? Me fale um pouco do cadastro positivo. Dá tempo, Flavinha, de falar do cadastro positivo? Como é que é o cadastro positivo? Eu estava vendo uma reportagem ontem que você fica com fama de bom pagador. Exatamente. Agora todo mundo vai querer estar no SPC. Agora o quê? Todo mundo vai querer estar no SPC. Vai ser diferente. Ah, eu não quero estar. Agora você vai querer estar no SPC. porque nós vamos ter os dados praticamente de toda a vida do que você passou e cada vez que você é um bom pagador, não atrasou, teve algo desse jeito, você vai pagar também juros e você vai ter condições de comprar produtos mais baratos. Você tem um desconto? Vai ter um desconto porque o próprio banco vai te dizer, olha aqui, eu consigo uma taxa menor. É o score, né? A loja vai dizer, eu também vou pagar uma taxa menor. Os bancos vão dizer, olha, quanto é que tu tem de crédito no teu cartão? É 5 mil, vou te dar mais. Então vai aumentar o crédito de todo mundo e com isso, com certeza, nós vamos poder conseguir vender mais e dar mais emprego. Obrigada, presidente, por ter vindo hoje aqui, presidente Rafa Zayag, por ter vindo trazer informações para a gente. Para falar do comércio, para falar sobre empregabilidade, aquecimento e geração de emprego e renda e circulação de mercadoria e de dinheiro, vem à vontade, tá? Não esquecendo que cada um contrate um. Cada um contrate um. É a campanha, a campanha da CDL agora, né? É, cada um contrate um. Cada um contrate um, porque daí são 37 mil empresas, serão 37 mil empregos. Pelo menos. Pelo menos. Tem empresa que contrata um pouco mais, né? A gente saiu daquela crise econômica, a gente pode dizer já? Podemos dizer que nós já estamos vindo à luz, maior, com mais tranquilidade. Nós não podemos perder o que o governo acabou de anunciar agora, da contratação das pessoas que saem do 18 anos aos 29 anos, facilitando com menor imposto, mais gente vão ser contratadas, com certeza absoluta. Pelo contrato já recebi de grandes empresas hoje, ligações. Como é que é isso? Que eu não entendi isso aí ontem na televisão. Como é que foi? Olha, isso aí vai ser para a partir do mês de janeiro. Você vai poder contratar essas pessoas que querem o primeiro emprego, pelo valor pagando menos impostos em cima. Com isso, mais gente vai ser contratada, com certeza absoluta. Todos os impostos federais, tudo. Exatamente. INSS, do empregador, gente. Exatamente. Uma das coisas que eles mais pagam. Então, aguardem, porque vai ter muita coisa boa ainda vindo por aí, depois que as taxas de juros caíram, taxa Selic caiu, muita coisa boa vindo. Muita coisa boa. Obrigada, viu, presidente? Eu que agradeço. Obrigado. E antes do Natal, você deve passar por aqui ainda. Com certeza. Para trazer boas notícias, se Deus quiser. São 11 horas e 45 minutos. Tem Emerson Santos agora no Minuto Oferta, porque a oferta é aqui no nosso programa da comunidade também. Minuto Oferta ao vivo, diretamente aqui do Shopping do Espenel, o Centro Automotivo, na Cachoeirinha. Estamos ao vivo aqui para te falar de ofertas, promoções e serviços também. 5 endereços para melhor te atender. Isso mesmo. Eu estou nessa loja da Cachoeirinha, no coração da Cachoeirinha, que fica entre a Silves e a Castelo Branco. Também nós temos loja no Parque 10. Temos loja também na Daci Vargas. Temos loja na Grande Circular, ali na Zona Leste. Ali na Avenida Camapuã. Também em frente à feira do produtor. E mais, Avenida Djalma Batista. O Anderson está aqui, porque o pneu 13, o preço mais barato da cidade, é aqui. Não é isso, Anderson? Exatamente. A gente está aí na promoção, né? Pneu 13, a partir de 124 à vista. É um 7570 13, né? O padrão dos carros. 12, marca boa, dá garantia, montado já. Tudo certinho já para você sair. Perfeito o carro. Quanto? 124 à vista. A partir de 124 à vista. 124 à vista o pneu 13. Tem mais pneus? Isso. O 14, a gente está a partir de 149 à vista. Montado já também, com garantia. Também na promoção, o pneu 15. A partir de 159. Maravilha! E tem a facilidade no pagamento também, né? Isso. Os valores no cartão, a gente parcela até 10 vezes sem juros. Então pronto, chegou a hora, chegou o dia. E também nós temos serviços também para você. A troca de óleo está quanto? Isso. Troca de óleo, a gente está aqui na promoção, né? Com 20% de desconto na troca de óleo, filtro. A partir de 79 reais, troca de óleo. Isso mesmo. A sua terça é aqui no Shopping dos Pneus. Centro Automotivo. Parcelamos em 10 vezes sem juros para você. O melhor atendimento de Manaus. Qualidade no serviço. Tradição, você sabe. Tem nome. É Shopping dos Pneus. Centro Automotivo. Daqui a pouco eu volto, telespectador. Porque eu vou te falar de serviços. Isso mesmo. Para você que está precisando fazer um alinhamento, balanceamento. Troca de óleo. Aqui nós temos também. Então segura aí que eu volto para o estúdio. E daqui a pouco eu volto. 11 horas e 47 minutos. Já estou te esperando, viu? Daqui a pouco tu volta, Emerson. Olha só, vamos continuar falando sobre o caso Alice Fernandes. Ontem nós trouxemos aqui. No início foi meio conturbado, que as informações eram muito escassas ainda. A Bárbara Mitoso estava no local onde supostamente o corpo da Alice, uma jovem de 16 anos, foi jogado. Depois dela ter sido assassinada. Parece que ela também foi estuprada. Primeiro houve a informação de que ela havia sido encontrada. Depois negou que ela foi encontrada. Ou seja, uma confusão. E infelizmente parece que a confusão continua. A Bárbara Mitoso está lá no local onde supostamente o crime, onde supostamente o corpo dela foi jogado. E a gente vai falar com ela ao vivo que vai trazer outros detalhes. Oi Bárbara. Olá Márcia, bom dia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Realmente, Márcia, essa situação aqui, esse caso, na verdade, ele está uma confusão, informações muito trocadas, muito confusas realmente. Porque, assim, circulou esse vídeo desde a madrugada de domingo, de segunda-feira, na verdade, entre domingo e segunda-feira, começou a circular esse vídeo que mostra a adolescente morta. Inclusive, os familiares reconheceram ela justamente por esse vídeo. Eles achavam que ela realmente tinha sido encontrada. Eles achavam que, inclusive, esse vídeo era da imprensa ou dos próprios policiais. E, por isso, eles foram até o Instituto Médico Legal para ver se o corpo dela estava lá e constataram que não estava, não tinha nenhuma garota com as características dela que havia sido encontrada. Então, se iniciou aí uma busca ontem, os policiais da CIPICAMS, também da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, e uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram em duas áreas de mata, na verdade, ali do bairro Nova União. Entre a rua 27 e 28, que foi onde haviam dito que o corpo dela estaria. Só que, assim, como você bem falou, como a gente estava falando, é realmente um desencontro de informações. Existe uma outra localização, que é onde a gente está neste exato momento, que é no Tarumã, que é bem próximo, né? A divisa entre o bairro Nova União e o bairro Tarumã Sul. E essa é uma outra área de mata em que os policiais também estiveram ontem pela parte da tarde, fizeram umas buscas, mas terminaram as buscas por volta das 5 horas da tarde, e hoje eles devem retomar. Tinham alguns policiais aqui, tinham três viaturas da 20ª Companhia Interativa Comunitária, logo que nós chegamos aqui no local, mas eles acabaram recebendo uma outra ocorrência, foram verificar essa outra ocorrência, e a gente espera que está no aguardo da chegada do Corpo de Bombeiros e também da equipe da CIP Cães, que traz aí os cães farejadores para poder farejar cadáver, né? Para poder encontrar, tentar encontrar aí o corpo dessa adolescente, a Alice de Lima Vieira, de apenas 16 anos, que inclusive, Márcia, deixa uma filha aí de apenas 2 anos e meio de idade. Então, realmente, está sendo doloroso para a família, né? Toda essa situação, porque eles já estão à procura dela há esse tempo todo, ela está desaparecida desde o último sábado, quando, durante a tarde, ela recebeu uma ligação, saiu de casa e não voltou mais, e aí a família só recebeu aí essa notícia desse vídeo, quando eles foram ver esse vídeo, reconheceram a Alice e agora estão no desejo de encontrar o corpo dela para poder dar um enterro digno, né? Para essa adolescente. Márcia, volto com você. Ô, Bárbara, obrigada. Obrigada, Bárbara. Olha, eu fico imaginando a loucura da mãe, a mãe que recebe uma imagem como essa que você está vendo aqui no vídeo. Essa é a imagem da busca, né? Pelo pucão, está ali, o pucão falejador para tentar localizar o corpo da Alice Fernandes. E a gente imagina a dor da mãe receber a foto da filha, a imagem da filha jogada no chão, ensanguentada, morta, morta, e não poder encontrar o corpo da filha. Olha só que desespero, gente. Essa é a imagem dela que foi divulgada em rede social, que a mãe recebeu, ou seja, ela já foi encontrada, foi filmada desse jeito e existe uma suspeita de que ela tenha sido estuprada, apesar dela estar vestida, existe a suspeita de que ela tenha sido estuprada. Não se sabe ainda quais foram os motivos que levaram à morte da jovem de 16 anos, mas, infelizmente, toda a imprensa, todos nós seguimos aqui também no afã de que o corpo dela seja encontrado para que a família possa enterrar a ente querida, né? Para que a família possa enterrar a Alice, infelizmente. Olha aí. 11 horas e 52 minutos, né? 11h52. Vamos lá, vamos mudar de assunto. O programa não é só... a gente traz essas notícias para você, porque tem que trazer essa informação para você, comunicar essas notícias, mas tem coisa também menos, mais amena, né? Ainda em comemoração aos 350 anos de Manaus, as obras públicas estão sendo entregues na capital e prometem beneficiar moradores e também os turistas que visitam a cidade, embelezar a cidade. E a gente tem mais um destaque para você desse embelezamento que a cidade vem recebendo nesse ano de 2019, agora no mês de novembro. Vamos ver. Uma edificação de ferro e vidro da bela época retrata a referência de beleza do século passado. É o Pavilhão Universal, entregue nesta segunda-feira em homenagem ao aniversário da cidade. A recomposição da fisionomia mais bonita do Centro Histórico de Manaus. É mais um passo que se avança na direção de uma Manaus turística, de uma Manaus mais bonita, de uma Manaus melhor. O restauro do pavilhão teve aprovação do Instituto de Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, o IFAM. Para nós, isso traz uma esperança de que o Centro Histórico se torne novamente uma área de convívio, uma área em que as pessoas se sintam convidadas a passear. O novo prédio vai abrigar o Centro de Atendimento ao Turista, pois fica próximo do Mercado Adolfo Lisboa, o segundo espaço público mais visitado pelos turistas que vêm a Manaus. Por aqui, visitantes e turistas vão ter informações sobre gastronomia, atividades que estão acontecendo na cidade e também as hospedades, caso seja necessário com a tradução em inglês e também espanhol. Tudo isso é uma forma de acolher melhor a quem chega aqui na capital amazonense. O atendimento ao turista será de segunda a sexta, de oito da manhã às cinco da tarde e aos sábados, de oito ao meio-dia. E por falar em turismo, você já pensou em viajar de barco com hospedagem típica de um hotel? Então eu tenho uma boa notícia para te dar, viu? Nessa segunda-feira foi lançado o Barco Hotel, que já está a caminho de Barcelos, no interior do Amazonas, para levar passageiros, principalmente pescadores esportivos, com muito conforto durante a viagem, viu? Vamos ver. Por fora é um barco comum, mas por dentro o conforto é o mesmo de um hotel. E não é só a estrutura, o serviço oferecido é também de cinco estrelas. No estado, o barco-hotel é muito utilizado nas altas temporadas da pesca esportiva. A atividade não era reconhecida nacionalmente, mas agora, com o reconhecimento, empreendedores e turistas vão ser beneficiados. A certificação facilita as fiscalizações feitas pela empresa de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour. O novo estilo de receber turista garante desenvolvimento e geração de empregos e renda no estado. Isso vai ser muito importante para quem trabalha nessa atividade, para o operador de turismo, para alguns destinos em que isso já acontece efetivamente. É o caso, por exemplo, de Parintins, onde nós temos a maior quantidade de visitantes hospedados em embarcações. A embarcação foi construída aqui no Amazonas, quase toda com matéria regional e o melhor, com 90% dos tripulantes do interior do estado. A gente tem um serviço, a gente precisa ter mais descobrimento desse Brasil. Isso aqui é uma modalidade extremamente premium de turismo, com pesca, com contemplação, com ecoturismo. E esse estado tão rico, que tem tanto a colaborar, dá mais uma cartada, um passo adiante, promovendo isso aqui. A primeira viagem de um barco-hotel certificado começou na noite desta segunda-feira. O destino é o município de Barcelos. Os hóspedes, pescadores esportivos. 11 horas e 56 minutos. Boa notícia para a gente. Cada vez mais nós precisamos tratar bem o turista. E os pescadores esportivos vêm do mundo inteiro para poder fazer a pesca esportiva lá em Barcelos. Tem campeonato, a gente quando desembarca lá do... Quando a gente desembarca, pega um voo internacional que desembarca, vem o pessoal lá de bermudão, quase com as varas de pescar. Tem canal americano só prestigiando a pesca esportiva e prestigiando a pesca aqui no Amazonas. Então, a gente precisa tratá-los bem, com toda certeza. 11 horas e 56 minutos. Vamos voltar. Não é a Bárbara? Ah, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Bárbara Mitoso, que vai trazer destaque de um condenado lá de Itapauá. Ele matou um amigo porque não queria ouvir a música do celular do amigo. Acreditem! É destaque que a gente traz daqui a pouco. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti